Olha, nós estamos realizando a terceira conferência nacional de economia solidária com 1.600 participantes, a maioria mulheres, 65% de mulheres e o objetivo desta conferência é elaborar um plano nacional de economia solidária. Esse plano é pensado para quatro anos e ele vai ajudar o governo federal e os governos estaduais a elaborarem também os seus planejamentos para que a economia solidária possa ter cada vez mais apoio e ser fortalecido. Então, essa conferência reafirma tudo o que nós já construímos na primeira conferência, na segunda e ela dá um passo a mais para elaborar um grande plano que tem força para que a economia solidária cumpra com sua missão de gerar trabalho, renda e inclusão social.